Estamos aí começando mais uma semana e eu vim compartilhar com vocês. Desde o ano passado, final do ano até agora, não consigo retomar a alimentação mais saudável nem voltar para a academia. Hoje eu acordei mais cedo e já estou aqui cansada, porque eu fui dormir muito tarde, mas é assim que a gente vai se reacostumando, né? E eu espero verdadeiramente que esse vídeo sirva para te incentivar também a fazer sempre o melhor para você, tá bom? E se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo e sinta-se em casa. Eu compartilho o vídeo com vocês quase que diariamente, compartilhando um pouco da minha rotina, achadinhos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, certeza que você vai gostar. E também me siga nas redes sociais, no Instagram, eu compartilho também toda a minha rotina, é o arroba Laís Cadena. E agora, vamos para o vídeo! E eu já fiz logo cedo uma vitamina de banana para o meu marido e agora eu vou fazer o meu café para iniciar o meu dia. O meu dia é só iniciar após um copão de água. E o meu café, claro que eu não vivo sem, gente. Eu já vou para a academia, vou colocar uma roupa agora e eu não consigo comer nada antes, que me dá muito refluxo. Vai começando aqui, ó, deixando o meu copão de água para despertar. Eu tomo ele e daqui a pouco tomo meu café. E eu já estou aqui tomando um cafezinho, gente. Ai, meu Deus, olha essa bagunça atrás de mim. Segunda-feira aqui em casa é dia de recomeços. Depois que eu sair da academia, vou passar ainda no mercado, comprar algumas coisinhas e é isso, gente. Compartilhando a hashtag Vida Real por aqui. E agora partiu, gente, a academia. Agora é a parte mais difícil, que é reacostumar, né? O corpo está acostumado a ficar quietinho dentro de casa. Mas vamos lá! Chegando na academia para sofrer um pouquinho. A volta é triste, gente, mas eu amo fazer spin. Tomara que tenha vaga. Vamos lá! O projeto para aula de spin. Vamos lá! Vamos lá! Segunda parte do exercício de hoje, ó. Mistelha de leg, fazia 30 minutinhos e depois partiu, vou passar no mercado. Prontinho, ó. 31 minutinhos, 200 calorias e muita água. Agora partiu, que tem muita coisa para fazer. E para iniciar a semana também tem que passar, né? Não conseguir fazer feira, então estou passando aqui no Hortifruti. Pegar algumas coisinhas para ter lá em casa. Aqui sempre tem promoção. Só que eu gosto mesmo de te ver aqui na terça-feira. A gente vai poderτα ou não. Não pode despertar Clemundo. Corra. 2 minutos. E essas são as frutas e verduras da semana, gente. Temos abacaxi, pera, maçã verde, uva sem caroço, banana, abacate, batata, inhame, tomatinho, cereja, alface, cenoura e pepino. E é em cima disso tudo aqui que eu vou montar o planejamento semanal das nossas refeições. E olha, tudo sendo higienizado. Gente, eu uso água sanitária, uma colherzinha de chá pra essa bacia e uma pra aquela lá. Já higienizei outras coisas, agora eu tô deixando de molho aqui, automático, porque como eu não descasco, prefiro. Depois eu enxago em água corrente bastante, deixo de molho na água corrente aqui, né, na água normal. E o alface também. Aí aqui, ó, já higienizei esses daqui. Ficaram 10 minutinhos naquela aguinha ali com água sanitária. Enxaguei bem. E agora eu tô deixando aqui secar e daqui a pouco vai pra geladeira. E o meu almoço, gente, é o que já tinha pronto, que eu vou fazer hoje é segunda, né, vou fazer janta. E já fica pro almoço de amanhã também. O arrozinho aqui tem 50 gramas que eu pesei. E aqui eu tô esquentando o franguinho com batata. Lanchinho da tarde, gente. Lanchinho da tarde não, né? Após almoço, vontade de comer doce? Peguei, ó, meia maçã. Eu tava comendo já, maçã desde que eu amo. Comi o lanchinho da maçã, gente. Agora eu tô bebendo bastante água, ó. Já bebi um litro e meio. Quero beber três litros hoje. E vou começar a preparar a janta pra ficar já aqui prontinha. Esse arroz aqui vai durar uns dois dias aqui. E aqui tem, ó, é alho, que eu tinha aqui em casa congelado já há um tempinho. Vou triturar ele e fazer logo o arroz e temperar também o frango. O tomatinho tá aqui, ó, escorrendo. Deixei assim. Daqui a pouco já tá sequinho. Só aguardar. Agora eu preciso muito mostrar uma coisa pra vocês. É um pouco nojento, mas olha só. Não deixem de limpar os vegetais de vocês, por favor, gente. Deixei de molho esse tempo todo o alface, ó. Vou descartar essa água e vou lavar mais uma vez. Vou deixar de molho aqui de novo. Só que agora eu não vou mais usar água sanitária, não. Então fica aqui a dica pra vocês, tá bom? Não deixe de higienizar. Por mais que você tire a folha, Eu gosto de deixar de cabeça pra baixo umas duas vezes na bacia. Depois eu passo uma água em cada folha pra guardar. Aqui agora eu vou preparar, ó, um temperinho caseiro pra fazer o arroz. Aí eu tinha essa cebola aqui, metade de uma cebola. Vou usar ela, já coloquei a metadinha. E agora eu venho com o alho que eu vou pegar aqui. Isso dura bastante aqui, ó, meninas, ó. Esse alho ele vem assim, ó, descongelado. Descongelado não, descascado. Vou colocar. Prontinho. Agora é só bater. Deixa eu pegar aqui. E esse mix, ele é muito maravilhoso pra fazer essas coisas. Eu tinha aquele manual de puxar a cordinha, mas... Eu sou muito bruta. Já quebrei. Aí, ó, tem gente que bota azeite. Eu não coloco, não. Eu bato assim mesmo, ó. Já bati, ficou assim, ó. Eu não gosto que vire pasta, não. Gosto dessa consistência aqui. Vou transferir pra esse pote que eu tenho só pra isso, ó. E vou fazer o restinho, que é esse daqui. E olha, já estou dourando o alho e o arroz tá aqui. Gente, eu lavo o arroz. Não consigo ficar sem lavar. Já vou deixar ele aqui fazendo e vou adiantando as outras coisas. E agora, ó. O arroz já está aqui pra fazer. Eu vou lavar a loucinha que tá aqui. Que tá uma bagunça, olha, gente. Baguncinha que tá aqui. Vou lavar isso tudo aqui. Guardar as frutas que estão aqui. Só higienizar. E depois eu prossigo que eu vou colocar a batata e a cenoura pra cozinhar também. Arroz prontinho. Ó, cozidinho aqui. Vou aproveitar essa água aqui, gente. Jogar aqui. Esse aqui é inhame. E eu vou fazendo a pressão que é mais rápido. Rapidinho pra ficar pronto. Eu gosto de colocar sempre um pouquinho de alho e cebola que eu já tenho triturado. Pra fazer tipo um purêzinho, entendeu? Aí eu vou colocar quando pegar a pressão. Dez minutinhos. Fica perfeito, uma delícia. Joguei a água da batata e da cenoura aqui, ó. Só um pouquinho. Deixei cobrir muito, não. Vou colocar alho e cebola. Agora misturar e botar na pressão. Gente, é bem rapidinho. Eu gosto bastante. Já temos também franguinho temperado, ó. Vou tampar com isso daqui, ó. Que é uma tampinha assim, né? Porque isso aqui é uma tigela. Não tem tampa. Vou deixar na geladeira até a hora do jantar. Tirando a pressão aqui do inhame. Aqui já escorreu. Mais tarde, quando for fazer a janta, é só amassar. É, isso aqui vai ser um purêzinho, gente. Porque meu marido é muito ruim de comer vegetais. Aí daí eu faço assim. Aí eu trituro tudinho. Ou amasso e já tá pronto. Porque tá bem salgadinho. Não boto leite nem nada. E aqui, ó. Vou deixar secando. Porque eu não tenho aquele pote pra secar. Tudo limpinho aqui. E olha esse inhame aqui, gente. Ó. Ó. Desmancha. É porque essas pátulas escorregam. Ó. Tá desmanchando. Eu amo desse jeito assim. Amo. A ideia aqui, gente, é comer um prato que sirva todas as macros e micronutrientes. Tá faltando aqui a saladona. Amanhã eu vou fazer com calma. Hoje eu tô bem cansada. Então, arroz, feijão, inhame, franguinho. Amanhã eu vou reduzir um pouco mais, né? O arroz e feijão, até porque tem o inhame. Então, dá pra conciliar. E é isso, gente. Sem neura, sem estresse. E tudo vai se ajeitando. Gente, olha o estado da pessoa. Já estou aqui pronta pra dormir. Apliquei um tônico aqui no couro cabeludo. Por isso que eu tô com o cabelo bem bagunçado assim. E espero que vocês tenham gostado desse diário da dieta. E espero vocês nos próximos. Um beijo e tchau, tchau.